Em dezembro a 11h36, na Praia de Mirá, sapataria Xelim. Aguardamos a sua visita. Sessão da Tarde. Música, frases e reméritos. Segundas, quartas e sextas. Das 16h às 18h, com Carlos Moço. Além de todos, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o horário local onde nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na companhia da Rádio Mira a emitir de mira, via internet para o mundo. Sejam então bem-vindos à Sessão da Tarde, esta quarta-feira, 5 de dezembro de 2018. Hoje que temos como convidado especial Ricardo Mateus, mais conhecido pelo cantor de rosas que é afilhado da Rádio Mira. Ricardo, bem-vindo à Rádio Mira e à Sessão da Tarde. Muito obrigado. Acorda lá então, aos nossos ouvintes, como tem sido o teu percurso musical. Como é que nasceu esta vontade pela música? Olha, o percurso tem corrido muito bem, graças a Deus. Graças também a todo o staff que trabalha comigo. Há Lá Lá Records, já Paula Soares, já o Marco Rafeiro, que têm sido um ponto de referência na música, que me têm ajudado também imenso. Em termos de espetáculos, tem sido bastante aceitável pelo público. E depois o gosto pela música. O gosto pela música nasceu desde os 15 anos. Já cantava em karaokas, já andava por aí nos bares. Mas mesmo a série começou há cerca de dois anos e meio. Mas vives da música? Não. Infelizmente não dá para viver, não. Ricardo, já no próximo sábado, a Rádio Mir e a Sena Mira vai fazer o Mercado Natal. Sim, é verdade. Vamos lá estar. Vais participar no Mercado Natal. E o que é que tens para oferecer, em termos musicais, às pessoas que lá vão estar? Olha, tenho para oferecer boa disposição, boa música para dançar. Tenho também rosas para as senhoras. Mas isso vai ser, então, um bom balanço, espero eu. Ok, vamos então ao tema musical. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Sabes que sinto um eterno invadio, sentimento de paixão. Quente, ardente, de ti estou carente, será ilusão. Não quero estar longe de ti, preciso do teu respirar. Não tenhas medo de te encostar. Fazer de mim o teu paz. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. E pronto, ao vivo é melhor. Ha, 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 ha. Serei teu. Não tens como fugir, fugir de mim já não dá. Esta noite serei o que tu quiseres. Não tens como te escapar. Não quero estar longe de ti. Preciso do teu respirar. Não tens como te escapar. Fazer de mim o teu paz. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Serei teu. Ricardo Mateus, baila e encosta. Ricardo, podes falar-nos um pouco desta música? Olha, esta música foi escrita e foi produzida pelo Marco Rafeiro. Uma música que por acaso até gosto bastante e tem sido bastante aceitável pelo público. É alegre. O público gosta desta música por acaso. Músicos alegres, as pessoas gostam sempre. Claro. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do teu mundo inteiro, esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Baila, pega aí, cão, cão, cão. Baila, encosta o teu corpo no meu. Dezesseis horas e sete minutos, aproximadamente, em Portugal Continental. Boa tarde, Carlos Moço. Boa tarde, Ricardo Mateus. Boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite lá para casa, conforme o local nos estejam escutar. É um prazer estar por aqui na vossa companhia a esta hora da tarde, quando faz um solinho maravilhoso. Que o Carlos, ainda não disse qual a temperatura que está lá por fora hoje, sem dúvida alguma. Eu estou aqui a subir aos micros, apenas então, para cumprimentar o meu afilhado, o afilhado da Rádio Mira, o Ricardo Mateus. E vamos conversar também um pouquinho, e vou fazer um pouco parte desta vossa conversa. Mas antes, queria também cumprimentar alguns ouvintes que estão por lá no Facebook, que é o caso do Mário Turcato, que envia as boas tardes e um grande abraço desde a América. Não sei em que zona, mas com certeza aquilo vai dizer. Maria e Mateus, boa tarde também. O Décio Artista, que também está por lá na nossa escuta, um grande abraço também. E, Carlos, desejo-te uma boa tarde na conversa com o teu convidado de hoje, o meu afilhado. E com certeza que irão falar também sobre o mercado de Natal. Vamos sim, senhora. Já agora estão 17 graus em mira. Exatamente, é assim mesmo. De sol, 17 graus, de sol em mira. Exatamente, exatamente. Portanto, boa tarde, Fernando Ferreira, que está por ali também a ouvir-nos. Não sei em que parte do mundo, porque com o Fernando nunca se sabe onde é que ele pode andar. E, não sei... Oh, Ricardo, eu já agora aproveitava para, enquanto o Carlos está ali à procura das indicações, aproveitava para conversar um bocadinho contigo. em relação ao nível de projetos. Portanto, nós sabemos o que é que tu já tens, nossos ouvintes sabem o que é que tu já tens, mas também sabemos que há aí algo que tu ainda não começaste a levantar o véu sobre os projetos do futuro. Sim, é verdade. Eu vou para uma editora nova. O nome da editora ainda não posso revelar. Vai sair o disco, portanto, em janeiro, fevereiro. Espero ter o disco na mão. Com temas novos. Com temas novos. Temas originais. Vai ser um disquinho totalmente diferente do primeiro. E alguns dos temas já são um sucesso. Graças a Deus. Vai ser uma imagem totalmente diferente daquilo que estão habituados a ver. Ok. Vai ser bom. Ok, Carlos. Ok. Então. Olha, Ricardo, muito recentemente... Oh, Carlos, eu gostava que me baixasse a música um bocadinho. E, exatamente, que é para poderem ouvir mais ou menos bem lá do outro lado. Ricardo, muito recentemente tu fizeste algo que era um sonho na tua vida. Até porque tu chegaste a admiti-lo aqui neste mesmo estúdio. Tinha sido também por vaidade um pouquinho e também pelo estatuto de artista que tu és. Que foi um transplante capilar. Sim. Portanto, já foi há uns meses, dois meses, por aí? E há um mês e meio. Então, e resultados? Resultados. Resultados. O que eles plantaram caiu. E agora está a crescer. Já tem uns pontinhos, umas cabecinhas de fora. Já está a começar a dar visão àquilo que vai ficar. Mas totalmente que vai dar aquilo... Vai ficar uma imagem diferente só daqui mesmo a um ano. É que ele fica totalmente colocado. Exatamente. Olha, portanto, tudo o que era doloroso já passou. Sim, é verdade. Mas daqui para um ano volto outra vez à mesa de operações. Dentro do teu ego em palco é muito importante para ti? A imagem conta muito. Eu noto algumas pessoas tipo... Não é aquele olhar de distância, mas é aquele... Ah, careca e tal. O teu ego, portanto, fica muito melhor e sentes-te melhor dentro da tua pele. Não se compara. Com certeza. Olha, o que é que nós podemos oferecer aos nossos ouvintes que estão por todo o mundo a escutar-nos como tema musical para eles ouvirem? Agora, já. Agora, o Zue Zue. Zue Zue, Carlos, deve estar por aí. Que é o tema do sucesso do momento. Exatamente. Fala-nos um pouquinho desse tema também. Olha, o Zue Zue foi também o Marco Rafeiro que escreveu o tema, que compôs a melodia. Foi um tema que está com 21 mil visualizações no YouTube, que está com milhares de visualizações. Graças a Deus, é um tema que foi e está a ser sucesso também nos espetáculos, mesmo até em rádios. Também vai ser um tema que vai ser apresentado em televisões agora em 2019. Já pela editora nova. Editora, o que se chama? Não posso revelar. O Jorge vê se o panhava despremedido. Eu não sei porque é que nós somos padrinhos destes afilhados, quando os afilhados não revelam aos padrinhos aquilo que de melhor tem. E depois já revelo tem off. Ah, ok. Já fico mais contente. Carlos, desliga as micros, estamos em off. Não estamos nada. Apenas uma pequena brincadeira. Olha, a razão... A razão principal, porque tu estás em estúdio hoje no programa do Carlos, é apenas uma, porque o estúdio tu já o conheces por dentro e por fora, já cá tens vindo visitar-nos várias vezes. Portanto, como ontem, na grande entrevista, apresentámos o programa do Mercado de Natal e tu, por motivos profissionais, não pudeste estar. Portanto, é esse o motivo porque o Ricardo Mateus hoje se encontra aqui em estúdio, na sessão da tarde, com o Carlos Moço. Porque o Ricardo, no próximo sábado, dia 8, portanto, às 18 horas, vai brindar, então, agentes da praia e os que visitarem a praia no Mercado de Natal, com os seus temas de música durante uma hora. O que é que tu vais cantar? Olha, vou cantar temas mexidos, vou cantar temas mais calmos. Algum tema novo ou não? Sim. À estreia? À estreia. Quer dizer, não é a estreia para o público. Sim. Mas vai ser estreia aqui na Praia de Mira. Ok. Já cantei uma vez esse tema, mas vou contá-lo aqui também. Como é que se chama o tema? Chega, chega. Chega, chega. Que é da tal editora também. Ah, sim. Chega, chega. Vai para lá. Como é que se chama editora? Não sei, não percebi ainda, não percebi. Vocês querem ver se matar. É assim, eu só não vou dar um palpite porque sei que é certo e também não quero fazer publicidade a essa editora. Ok. Porque a razão é simples, não é? Estou farto de pedir trabalhos à editora e ela não nos manda. Portanto, nem sequer quero que te digas qual é a editora. Estou a brincar. Os amigos da... Não, não vou dizer. Estou saindo agora. Um grande abraço para eles também porque eles sabem bem para quem é que eu estou a falar. Carlos, portanto, vamos ouvir Zua Zua do Ricardo Mateus. Até já. Dança, dança, dança comigo. Dança, dança, dança comigo. Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Como é que é o esquema? Vai começar Levanta a mão, levanta o pé Quero ver braços no ar Vem dançar, doê, doê Vem mexer, doê, doê Como é que é esta dança de verão? Vem mergulhar neste sol e aquecer o coração Vem dançar, doê, doê Vem mexer, doê, doê Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Como é que é? O esquema vai começar Levanta a mão, levanta o pé Quero ver braços no ar Vem dançar, doê, doê Vem mexer, doê, doê Como é que é? Esta dança de verão Vem mergulhar neste sol e aquecer o coração Vem dançar, doê, doê Vem mexer, doê, doê Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Dança, dança, dança comigo Tchau, tchau. Dança, dança, dança comigo. Dança, 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 dança comigo. Zue, zue, a voz de Ricardo Mateus, presente aqui nos estúdios da Rádio Mira. Estamos agora com 18 minutos depois das 16. Ricardo, sussurraram-me ao ouvido que um dia queres viver da música. O que é que já fizeste ou o que é que tens de nos fazer para que isso aconteça? É continuar a ser aquilo que sempre fui. Não irei mudar a pessoa que sou. Se tiver que viver da música, vivo da música. Se tiver que continuar a conciliar o meu trabalho com a música, irei continuar a conciliar. Ok. Qual é a tua agenda até o final do ano? Muitos espetáculos? Já tenho alguns espetáculos. Na passagem de ano, por exemplo, já tenho marcação para Zona de Pinheiro da Bem Posta. Já tenho marcação para fins de janeiro. Tenho para março e abril. Sim. Na região? Sim. Sim. Agora estou com outros espetáculos. Estão em fase de decisão. Também para janeiro e fevereiro. Não sei ainda se vamos fechar contrato ou não. Passagem de ano vai ser na Bem Posta. Sim. É isso? Passagem de ano vai ser na Bem Posta. Ok. Leva os convidados, não é? Hã? Pode gira? Não, mas estava a fazer de convidado. Posta ali o Carlos, não é? Nem que não seja para ver um copinho. Ok. Vamos então ouvir... Pode ser a deusa do amor? Sim. Ok. Vai ver o que eu prefiro ir ainda em casa. Esse é o teu olhar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De repente quando olhei O mar avou e vi-te aproximar Quem eras tu eu não sei Mas vi que me querias amar Pô-te os lábios de fogo Que nunca queimaram ninguém Pensei que era um jogo Era uma deusa do amor Eu encontrei uma deusa do amor A subidão para mim acabou E nunca mais ela me abandonou Deus é do amor Logo que te aproximaste Eu te olhei sem hesitação Nesse momento me amaste E levaste o meu coração Não te censuro Por aquilo que aconteceu Só te quero a ti Minha deusa do amor Só te quero a ti Minha deusa do amor A subidão para mim acabou E nunca mais ela me abandonou Deus é do amor Encontrei a minha deusa do amor Nunca te quero perder a minha flor Por favor Tu sabes, és tudo o que eu mais quero Se não estás, fico triste, desespero Já tu sabes Let's go Logo que te aproximaste Eu te olhei sem hesitação Nesse momento me amaste E levaste o meu coração Não te censuro Por aquilo que aconteceu Só te quero a ti Minha deusa do amor Só te quero a ti Minha deusa do amor A subidão para mim acabou E nunca mais ela me abandonou Minha deusa do amor Só te quero a ti Minha deusa do amor A subidão para mim acabou E nunca mais ela me abandonou Minha deusa do amor Só te quero a ti Minha deusa do amor A subidão para mim acabou E nunca mais ela me abandonou Minha deusa do amor Só te quero a ti Minha deusa do amor Boa tarde Boa tarde Boa tarde Espero também tê-la cá Já que não pode vir Durante os três dias Do mercado Que venha pelo menos No sábado Quando o Ricardo Vem atuar A Milie Silva Diz ainda Força, sucesso E beijos A Zulmira Carvalho Diz Olá, tudo de bom? Beijinhos Beijinhos, Zulmira Deve ser para o Ricardo Depois está claro O Sérgio Moreira Também está por lá Com boa tarde Portanto, era só aqui Que eu queria Não me queria deixar ir embora Sem Nem vos deixar ir embora Sem então Ler este comentário Principalmente O da mamã do Ricardo Está sempre, sempre, sempre A dar força ao Ricardo Não é, Ricardo? Está sempre E vai a todos os espetáculos Quando pode E cuida das rosas também Sempre Ricardo Tens o microfone da Rádio Mira À disposição Para dizer aquilo que entenderes No final desta entrevista Inclusivemente Contactos para os espetáculos Ok Então, portanto Desde já Quero agradecer A Rádio Mira O grande apoio O convite Para poder estar aqui A Rádio Mira Tem sido Um grande Um grande apoio Para mim Não digo só para mim Mas para todos os artistas Nacionais portugueses Que têm Divulgado A nossa música A bastantes pontos Do mundo E isso é muito importante Os meus contatos Para espetáculos É só ir Pesquisar No Facebook Ricardo Mateus Cantor Encontra o meu Facebook A minha página Também tem No Instagram Ricardo Mateus Cantor Depois no Youtube Também Ricardo Mateus Cantor Onde podem ver Todos os meus trabalhos Ou Através do meu número De telemóvel Que é o 912100009 E eu volto a repetir 912100009 Ou ainda contactar A Rádio Mira Exatamente Ou então entrar em contato A Rádio Mira A Rádio Mira Fará com que chegue Até a mim Tudo o que for necessário Ricardo Obrigado por teres Deslocado A outros estúdios Da Rádio Mira Eu é que agradeço Será sempre um Prazer estar aqui Nesta casa Que tem sido Maravilhoso Ok E vê-se Convidas também As pessoas lá Da Algaria Para vir até ao mercado Exatamente Quero convidar Para toda a gente Que nos esteja a ouvir Que se possam Deslocar até à Praia de Mira Para assistir Não só ao meu espetáculo Mas a todo o espetáculo Em si Que vai acontecer No mercado De Natal Na zona de Praia de Mira A partir de que horas Isto começa Às 10 da manhã Exatamente Sábado e domingo Das 10 da manhã Às 22 Até às 22 da noite Portanto Das 10 da manhã Até às 22 da noite Podem comer Divertir Falar também Com a Rádio Mira Se assim Dedejarem Falarem comigo Tirarem fotos E divertir-se E passar ali Um bom bocadinho Olha Deixem-me só dizer Que eu já fui Eu já fui despedido Boa tarde Dona Zulmira Carvalho Que diz Ricardo Dá-os parabéns A este locutor da rádio Tem uma voz espetacular Portanto Eu já fui Parabéns Carlos É a Zulmira Carvalho Que envia Zulmira É o Carlos Moço E já agora Aproveito também Para fazer um pouco De publicidade Ao programa Do Carlos O Carlos Moço Está às segundas Quartas e sextas Entre as 16 E as 18 horas Na sessão da tarde Portanto Já sabe Com boa música Portuguesa E também estrangeira Não é Carlos? É sim A Mili Silva Envia Beijinho grande Para todos os da Rádio Mira E tudo de bom Eu por mim Despeço-me Prometo voltar Na próxima sexta-feira Em direto Desde o mercado De Mira Para dar Então início A este grande Fim de semana Sexta, sábado e domingo O próximo E convido-vos todos A ouvir e a ver A partir das 17h15 No dia 7 Já na sexta-feira O pré-lançamento Do livro Sorriste-me De Joana Veríssimo Portanto A entrevista seguida De sessão de autógrafos Ok Resta apenas Já felicidades ao Ricardo Muito obrigado E vamos continuar Então em português Nesta primeira hora Da sessão da tarde Música Música